Hoje, no Naruto Storm Connections, eu resolvi fazer um desafio, aonde a roleta ia escolher o meu time. E com esse time, eu vou jogar ranqueadas online. Ai, 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 hein, galera? Será que a roleta vai me dar sorte ou azar? Vamos ver. Como vai funcionar essa da roleta? Toda vez que eu aperto esse botão aqui, o triângulo, o jogo escolhe um personagem aleatório pra mim. E a minha equipe vai ser formada apenas por personagens aleatórios. Então, eu vou ter que apertar o triângulo três vezes. Vamos lá, triângulo... E eu peguei a Tayuya, meu Deus do céu. Agora, triângulo mais uma vez e o Asuma. O Asuma é muito bom, beleza. E o último personagem, vamos apertar mais uma, vai ser o Pain. É, galera, eu peguei uma equipe interessante pra se jogar no online. Vamos ver. Vamos lá, então, rapaziada. Encontrei minha primeira partida online. Eu vou jogar contra um cara que é um rank acima do meu e tá com um time muito meta, galera. Ele tá com um time chato e faz muito tempo que eu não jogo Naruto Connections, mas eu não vou chorar. Vambora pra cima e vamos tentar vencer aqui a primeira com o time que a roleta escolheu pra mim, velho. Ai, será que eu tomei esse fogo aqui, galera? Eu não poderia ter tomado esse fogo, mano. Vamos, Pain. Ai, já tomei dois ninjuts aqui, galera, que eu não poderia ter tomado. Ei, meu Deus do céu. Começou! Ei, começou, galera. Opa. Vamos. Vambora. Isso. Tá. Vai. Nossa, eu tô controlando o bicho aqui, velho. Opa. Vamos, Assuma. Salva nós aí, Assuma. Beleza. Nossa, é muito difícil jogar contra a Yuya, galera. Ah, Pena, você vem por cima, mano. Eu vou ter que jogar contra o personagem, galera. Porque com essa daqui não vai dar não, mano. Vai, virei o Assuma. Ai. Vambora. Beleza. Tomou. Boa. Ultimate. Só foi eu trocar, galera. Vambora. Dá pra buscar esse round, mano. Não tô zoando. Dá pra buscar esse round, galera. Vamos. Beleza. Ih. Ai. Ô, mas esse carinha aqui gosta... Opa. Vamos. Vamos. Beleza. Ele gosta de um ninjutsu, né, galera? Tá com o Sasuke, né? Vamos. Eita. Salva. Tá, quase. Ah, eu não vi essa kunai no fogo, galera. Demorou, mano. Vamos lá. Agora vamos entrar o pain no nosso campo de batalha, galera. Tá, tem que tomar muito cuidado. Ele vai ficar spamando esse daqui, galera? Mano, ele tava spamando esse daqui, galera. Que absurdo, velho. Olha lá. Ele tá usando só o ninjutsu, galera. Opa. Quase peguei ele no Shira Tensei aqui. Vamos. Ih. Ruxa junto com isso. Beleza. Vamos. Ah, achei que ele ia vir ruxar com isso. Beleza. Vambora. Vamos. Opa. Nossa, o Naruto no aéreo, galera. É uma coisa triste, hein? Beleza. Nossa. Vai. Que isso? Minha troca não voltou, galera. Nossa. Vamos. Isso. Eu não tô enxergando nada. Vamos, Tayuya. Ai. Beleza. Achei que ele ia ruxar nisso. Boa. Vamos. Boa. Tá, galera. Agora aqui. Isso. Vai. Vai. Ai. Galera, ia fazer o infinito aqui nele, mano. Nossa. Beleza. Ai. Não deu certo, galera. Eu perdi a primeira partida. Mano, eu até fiquei quieto. Peço desculpa. Porque eu concentrei, mano. Só que o time do cara era muito meta, né, velho. E a Tayyuu e eu aprendi a jogar com ela só no finalzinho, cara. Absurdo. Isso pode acontecer também. E lembrando, galera. Se vocês gostam desse tipo de desafio, já deixa o like aí no vídeo, tá? Deixa o hype aí. Vamos tentar hypear esse vídeo. Clica no botão do hype aí. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho. E segue aí no Instagram. Porque eu tô postando enquete todos os dias. E a sua ideia pode se tornar um vídeo. E vamos ver, então, qual vai ser meu próximo time. Espero que dessa vez eu pegue um time melhor. Então vamos lá, então. Apertar aqui o triângulo. Triângulo... Nossa, Madara, galera. Madara, moleque. Triângulo mais uma vez. Sakura, ótimo suporte. Mais um triângulo. Meu Deus. Meu Deus, galera. Time perfeito. Vambora. Nossa, rapaziada. Agora eu vou jogar contra um Jonin, mano. Que isso, cara. Contra um Jonin que tá de Sasuke, Hanabi e Rock Lee. Um time bem embaçado. Não vou reclamar aqui do meu Madara, tá? Porque ele é muito bom. Mas esse Sasuke, com um Shidori que não se defende, mano. Ele é bem absurdo, né? Derruba ele aí, Sakura. Nossa. Nossa, ele soltou. Foi todos. Os do teammate, galera. Opa. Vambora. Vamos. Vai. Beleza. Vamos. Peguei. Ah, a Hanabi salvou ele, galera. Beleza. Beleza. Peguei. Mano. Boa. Fui bem agora, galera. Tá, só que agora que eu... Ah, esse é o problema. O Shidori que não se defende, galera. Beleza. Ah, esse... Mano, agora ele vai usar e abusar desse Shidori aqui, galera. Salva nós aí, Sakura. Beleza. É, galera. O complicado é esse Shidori aqui que eu tomei muito Shidori dele, mano. Opa. É, eu tomei muito Shidori dele, galera. Não poderia, mano. Tá, vamos mudar um pouco. Vou jogar aqui com o Gai. Vai. Vamos. Beleza. Ai, mano. Olha isso, velho. É um Jonin Spamano, galera. É o padrão do Storm Connections, né? Vamos. Beleza. Vai. Boa, Sakura. Vamos. Ai. Tá, galera. Vai. Boa. Vamos. Boa. Nossa, Madara. Ah, que isso, Gai. Batendo no errado, Gai. Ah, mano. Essa Hanabi salvou ele várias vezes já, mano. Nossa, eu não vi esse Lee, galera. Opa. Ele vai ficar spamando isso agora? Ele vai, né? Beleza. Vamos. Beleza. Ai. Vamos. Nossa. Ai, eu confundi o Lee. Que isso, Gai? Toma. Ai. Cancela, não. Ah, galera. O jeito que eu perdi para esse Jonin, galera. Não. Ah, essa foi triste. Eu achei que ia ganhar esse round. Olha a vida que ficou ele. Eu afo bem. Eu fiquei quieto. Mas, nossa. Eu não estou com sorte, galera. Eu tenho que treinar mais ainda nesse Naruto, mano. Desde que o Dragon Ball está aí, eu não estou jogando muito Naruto. E, meu Deus, cara. Cara, nossa, mano. Essa era uma partida que dava para ganhar, galera. Dava para ganhar muito firme, velho. Ah, que vacilo meu, galera. Que vacilo meu, cara. Tá, galera. Para não ficar feio, eu preciso vencer. Então, por favor, Roleta, me dê um time digno. Naruto. Ótimo. Vamos lá. Hino. Nossa. Sai. Tá, legal, galera. Dá para ganhar. Deixa eu só ver qual Naruto é. Galera, é o primeiro Naruto do jogo. Vamos embora, vai. Vamos lá, rapaziada. Eu estou com um time bem esquisito, bem mesclado. Vou jogar contra um General Chunin. Ele é um rank só acima do meu. E eu tenho que ganhar. Nossa, mas que time apelão, mano. Nossa, olha o time dele, velho. Tá, eu tenho que ganhar, galera. Porque perder todas vai ficar um pouco feio para mim, mano. Só que assim, esse Naruto, ele é um ótimo suporte. Mas ele também é o melhor cara que eu tenho para PVP, mano. Então, eu vou ter que tomar muito cuidado do que eu vou fazer, galera. Porque senão, ó. Eu posso acabar... Que isso? Laga não. Eu posso acabar tomando esse daqui, galera. Não, não era para fazer isso. Ah, Hino. Ai, não laga não. Beleza. Vamos. Vai, sai. Vamos. Ai. Não, não queria fazer isso. Ah, galera, esse lag aqui... Agora eu vou tomar ultimate, né? Ele vai mirar ultimate, né? Nossa, galera, não. Nossa, tá muito lagado, velho. Nossa, tá lagado demais, galera. Vai, vamos lá. Eu tenho que tomar cuidado com o que esse cara vai fazer. Já estou defendendo. Vamos, Hino. Foi o Sai, mano. Ah, agora ele pegou no cauter aqui que eu não poderia ter tomado, hein, galera. Vamos. Vai, Narutinho. Solta os seus clones lá. Beleza. Beleza. Vamos, Sai. Beleza. Vira o Naruto. Nossa, esse jutsu dele, mano. Boa. Ele está sem troca? Nossa. Nossa, galera. Ele está sem troca. Meu suporte me salvou porque eu também estou, mano. Mas agora ele está com troca. Beleza. Vamos. Tomou. Ah, eu achei que ele ia tomar, hein, galera. Olha o Momoshiki, mano. Que coisa pelona, galera. Eu achei que ele ia ficar spamando esse poder dele. Ah, ele quer entrar no Awake, men. Sai daqui da minha frente. Vamos. Eu não sei o que vai acontecer, mas qualquer um pode levar o... Qualquer um não, né? Ele pode levar o Roger. Não é qualquer um. Eu ia falar... Ele pode levar o Roger a qualquer momento. Vamos. Beleza. Vamos. Não, não era para usar o Rasengan, Naruto. Tá, usa agora, então. Tá, eu não estou entendendo nada do que aconteceu. Travou o jogo. Peguei o Rasengan. Eu achei que não ia pegar, galera. Vamos. Ai. Que sorte, galera. Beleza. Opa. Beleza. Vambora. Salva nós aí, Sai. Nossa, eu não sei nem o que está acontecendo, galera. Está muito travado. Eu estou apertando para substituir faz muito tempo. Não. Galera, eu apertei para virar o Naruto. Beleza. Beleza. Boa. Consegui virar o Naruto. Vamos. Ah. Estou defendendo. Olha isso. Quebrando a defesa, galera. Vamos. Tomou o Rasengan. Nossa, eu vou ficar quieto, galera. Porque eu estou concentrado. Não quero perder essa, mano. Nossa, ele tomou lá. Não. Beleza. Pelo menos eu vou estar batendo. Eu acho que eu vou estar batendo. Vamos. Beleza. Vamos. Vamos. Tá, ganhei esse round, galera. Nossa. Boa, mano. Meio lagada a partida. Mas consegui ganhar um round para o Naruto, velho. Naruto é bom, mano. Ele vai ter que pegar a mochilinha aqui e carregar, galera. Vai. Beleza. Vai ter que gastar duas trocas, talvez. Beleza. Tá, galera. Esse daqui não pode acontecer. Ele ia tomar um Rasengan na cara. Nossa. Nossa. Tomei esse agarrão aqui. Vamos. Ah, que isso, mano. O poder da ainda não pegar primeiro do que o agarrão. Eu achei já absurdo, galera. Ele vai tentar usar o agarrão de novo. Fica vendo. Vai. Tomou o Rasengan. Boa. Tá ótimo, galera. Beleza. Defendi. Tá. Tá, vambora. Vai. Beleza. Vai que eu apertei pra ruxar. Sou. Boa. Boa. Vamos. Tá, galera. Tá. Agora vai ser a hora, mano. Beleza. Agora vai ser a hora de eu tirar muita vida, galera. Vira aí, no. Isso. Tá, eu não vou tomar isso, né? Beleza. Tomou o Rasengan. Troquei certinho, galera. Nossa, se eu ficar quieto é porque eu tô muito concentrado, velho. Beleza. Ele vai entrar no... Ah, ele entrou no Wake, men. Tá. Agora é a hora de eu tomar cuidado, galera. Porque esse daqui vai ficar explodindo. Ele vai ficar spamando. Mas ele tomou lá também, né? Tem essa. Mas ele vai ficar... Ele vai dar uma inspamada, galera. Beleza. Vamos. Ah, eu só tenho que tomar cuidado que ele tá sem troca, galera. Tá, eu sabia que isso ia acontecer. Substitui. Vamos. Boa, moleque! Vamos pra cima que a última eu não vou perder. Finalizo aqui com o ultimate. Nossa, desculpa, galera. Se eu fiquei muito quieto. Se eu narrei mal. Eu não queria perder essa última, velho. Vambora, galera. Nossa senhora, mano. Batalhão, galera. Não, essa mereceu o seu like. Eu fiquei quieto aqui. Eu concentrei, mano. Fiz de tudo pra tentar ganhar essa, mano. Eu não queria perder, galera. Não queria perder. Ser muito feio eu perdi três lutas, mano. Ia ser feio. Mas é isso, rapaziada. Chegamos com o fim do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no botão de gostei. Vamos deixar o hype nesse vídeo. Então, hype o vídeo aí. Se não for inscrito, esqueça no canal. Ativa o sininho. Me segue no Instagram. Tá aparecendo aí na tela. Eu posto enquete quase todos os dias. Sua ideia pode se tornar ideia de vídeo. Então, fica atento lá. E até o próximo vídeo. É nóis!